Vamos fazer um bolo de laranja, no nosso pé de laranja aqui, no nosso pé de laranja aqui, tá legal lá, tá legal lá Ó, pra você colher uma laranja, pra você colher uma laranja, você torce ela, torce ela, e daí puxa, e daí puxa Simples assim, simples assim, deu